O cinema 2007 entra no ar com os sucessos que a gente só vê na Globo. E pra começar, tem uma fantástica aventura, Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, com Johnny Depp e Geoffrey Rush. Tem muita ação com Samuel L. Jackson e Colin Farrell, Schwartz, Comando Especial e Altas Loucuras com o Espanta Tubarões, Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, O Terminal, Eddie Murphy, arrepiando na mansão mal-assombrada, Nicole Kidman, Beth Midler, Glenn Close, Mulheres Perfeitas, Ben Stiller, da maior comédia em Duplex. E com a bola toda, tem Denzel Washington em Chamas da Vingança e Halle Berry na Companhia do Medo. Tem muita emoção e diversão com Mar de Fogo, As Branquelas, A Janela Secreta, Bem-vindo à Selva, Show de Vizinha, Adam Sandler, Drew Barrymore, como se fosse a primeira vez. Matt Damon, Ligado em Você, Resident Evil 2, Apocalipse, A Filha do Chefe, Taxi, com Queen Latifah e participação de Gisele Lynch, Hellboy, Alien vs. Predador, Todo Encanto de Peter Pan, Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, numa sexta-feira muito louca. Ben Affleck, o pagamento, Jennifer Garner, como Electra. E do diretor Wendy Tarantino, tem Uma Thurman, detonando em Kill Bill Vol. 1 e Kill Bill Vol. 2. O cinema nacional marca presença com Dois Filhos de Francisco, o filme que emocionou milhões de pessoas em todo o Brasil. Com Ângelo Antônio e Dira Paz, tem Patrícia Pilar, Daniel de Oliveira, Leandra Leal e Luana Piovani. Na história real de Zuzu Ângel, Rodrigo Santoro, Débora Falabella, Antônio Fagundes, Marieta Severo. A dona da história, Renato Aragão, apronta todas em Didi, o cubido trapalhão. Tem Lázaro Ramos, Débora Seco, Darlan Punha e Ailton Graça no Surpreendente. Meu tio matou um cara. Tem ainda Cabila Morgado, Capo Siocler e Fernanda Montenegro na superprodução Olga. E os sucessos não param por aí. Vamos curtir Clint Eastwood, Hilary Swank e Morgan Freeman, num filme vencedor de quatro Oscars. Menina de Ouro. Will Smith, encarando uma alucinante batalha. Eu roubou. Dennis Quaid, numa aventura como você nunca viu. O dia depois de amanhã. E olha só quem vai metar na área. A gente já chegou. O mostrengo mais simpático do cinema tem ingresso garantido na Globo. Shrek 2. A gente se vê no Cinema 2007.